Olá, boa noite. Hoje, ao meio-dia, ocorreu mais uma edição do Prato Principal, o tradicional evento da ACI, que homenageia empresas aniversariantes e também traz um convidado especial. Nesta edição, quem esteve na associação foi o secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Prodanov. Com amplo conhecimento da situação no Vale do Rio dos Sinos, o secretário falou sobre os novos investimentos do governo estadual. Prodanov salientou que as políticas do Estado visam usar tecnologia como forma de desenvolvimento, fomentando a cultura da inovação, fortalecendo a competitividade, promovendo novas cadeias produtivas e, principalmente, criando a interação governo-universidade e empresas. Nós temos todos os ingredientes. O que a gente precisa fazer, e é o trabalho que a secretaria vai se propor, é organizar, ser um indutor desse desenvolvimento, mobilizar, fazer com que a sociedade e os setores todos que trabalham com a questão do desenvolvimento vejam a ciência, a tecnologia e a inovação como uma oportunidade de desenvolvimento. Esse é o foco, então, da secretaria. Por isso, a triple hélice, a universidade, as empresas e o poder público é fundamental para que esse processo aconteça. Tem todos os ingredientes, só temos que misturá-los adequadamente. O secretário falou também sobre o baixo orçamento da pasta, o que motivou muitas perguntas da plateia. O questionamento era, como fazer inovação sem altos investimentos? O orçamento que nós temos hoje, o orçamento do governo anterior, ele era muito pequeno. Eu diria assim, ele é 10% daquilo que a gente precisa. Mas, em todo caso, a secretaria passou a fazer parte do núcleo central do governo. De todos os projetos estratégicos, a secretaria está vinculada. Isso vai fazer com que outros investimentos cheguem. Então, a prospecção de recursos federais e até internacionais vai engordar o orçamento e vai ser aplicado, sobretudo, em inovação. Então, o orçamento não me preocupa, o orçamento não me assusta. Nós vamos ter um grande crescimento e uma grande penetração em todos os setores ligados à ciência e tecnologia. A presidente da ACI lembrou que Prodonove, além de fazer parte de entidades como Fevale e Valetec, também foi membro da associação. Por isso, com a forte ligação com a região, a busca por políticas que possam ser implantadas no Vale é grande. Tem algum pedido especial que possa ser feito? Alguma política especial? Não, nós temos vários. Vários. Ao passar do tempo, nós vamos ir conversando com o professor, para nós ainda, o professor Kleber, com o secretário Kleber. Nós vamos conversar muito com ele. Há muitos pedidos, tecnologia, inovação. A gente precisa, a cada dia, estar atento às novidades, buscar novos caminhos. Então, esses pedidos virão e serão bastantes.